Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabrício Santana e finalmente trouxe para vocês o Garmin 4Runner 255, tá? Desde aquele vídeo que eu fiz sobre o 245, muita gente falou assim, ah, será que eu espero o 255? Será que eu já como o 245? E sempre fica essa questão de comparação, mas eu nunca tive a oportunidade de trazer aqui esse relógio, esse modelo mais atual para vocês, tá bom? Então a gente vai falar sobre ele de alguns aspectos, tá? Primeiro a questão de estrutura, depois também os recursos que ele tem, questão de monitoramento, os sensores, tá? Então tentar trazer o básico aqui para você tomar essa decisão se esse relógio quer ou não para você, né? Lembrando que sempre no finalzinho do vídeo eu sempre trago essa questão, ah, será que esse relógio que ele é para você vai te ajudar? Não vai, questão de custo-benefício, preço e tudo mais, então no final do vídeo a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá conversar sobre esse rapaz aqui. Bom, falando sobre a questão estrutural do relógio, aliás, ele é um relógio muito bonito, tá? Ele tem diversas cores e na hora de você escolher, se você vai escolher principalmente na loja oficial, você vai ter a opção de escolher dois tipos de tamanho de caixa, ou de 46, né? Na verdade, 45.6 milímetros de largura, né? E de altura, ou de 41 milímetros, que é o tamanho das versões anteriores, tá? Então você tem essas duas opções, tá? Então a caixa é maior, bem maior, E isso acompanha, e ela é acompanhada por uma pulseira maior também, tá? Ela tem uma variaçãozinha ali que agora ela tem 22 milímetros, tá certo? Ela vai ter um tamanho da caixa maior, também vai acompanhar um tamanho de tela maior, tá? Então agora ela tem 1.3 polegadas, o tamanho do visor, né? E também ele vai ter uma resolução de 260. Isso por que isso? Porque isso vai facilitar a nitidez, então aquelas informações menorzinhas, tá? Você vai conseguir com mais capacidade e nitidez ver, né? Distinguir isso, né? Se é uma tela muito pequenininha ou com pouca resolução, né? Você acaba não conseguindo ver com muita clareza, tendo um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então isso é um ponto positivo. Assim como as outras versões, ele também vai ter o Quick Release, né? Que é aquela facilidade que a gente tem de empurrar o pininho aqui pra lá e conseguir destacar com a maior facilidade a pulseira pra aqueles amantes e loucos de ficar combinando o relógio com a roupa do treino, né? Então você vai conseguir comprar várias pulseiras de várias coisas e vai conseguir fazer essa troca com muita facilidade, tá? Ele também vai ter os três botões do lado esquerdo e os dois botões do lado direito da mesma maneira que eram os seus antecessores, tá bom? Um relógio muito bonito, ele não é pesado, tá? Ele é bem levezinho, tá? Mesmo que a caixa dele seja maior e tem alguns detalhes a mais nele que ele tem uma faixinha, né? Uma bandazinha aqui de cor vermelha que nos outros não tinha, tá? Mas visualmente ele é um relógio realmente muito bonito. Quando as pessoas vão procurar um relógio uma das primeiras dúvidas que ela tem é sobre a bateria, tá? E esse relógio aqui, ele tem uma bateria muito boa. Na versão smartwatch, ele conta com 14 dias de bateria. Claro que, quanto mais você utilizar os recursos e monitoramentos e sensores deles isso vai reduzindo naturalmente. Tanto que, se você utilizar no modo GPS sem a utilização de música, por exemplo ou algum outro recurso extra somente o GPS durante o treino esse relógio, ele conta com uma bateria de até 30 horas, tá? E se você utilizar ele com música porque ele tem a versão music também, né? Se você utilizar ele com música, com todos os recursos com traqueamento e tudo mais ele tende a durar em torno de 6 horas a 7 horas, tá? Mesmo assim, ele é uma bateria que dura bastante. Imagine só você ainda poder utilizar tudo isso e ainda poder fazer uma maratona ainda com ele utilizando todos os recursos, tá? Então isso é uma parte muito boa. Além disso, ele conta com a proteção Gorilla Glass no seu vidro, tá? Que facilita com que você possa expor ele algumas outras condições além de que ele também pode submergir até 5 ATMs, tá? Então você pode utilizar ele pra nadar pra tomar banho, enfim pode mergulhar ele sem problema nenhum até 50 metros. Assim como a todas as versões 2, né? 2.35, 2.45, 2.55 ele tem algumas vantagens, né? E acaba sendo um relógio mais completo, tá? Por isso, esse relógio que ele conta com muito monitoramento e muitas características que vão te auxiliar nesse treinamento, tá? Uma delas é, por exemplo, a frequência cardíaca de pulso. Essa é a básica que todos os relógios têm e claro que ele vai ter também. Além disso, ele vai ter alertas de frequência cardíaca. Se tiver anormal, tanto pra cima quanto pra baixo ele consegue fazer essa alerta. Ele também faz alerta de taxa de respiração. Ele tem saturação de oxigênio também, direto no pulso. Ele também vai fazer aquele monitoramento de body battery que tem nos relógios que ele vai dar uma olhada de como é que você está a relação de cansaço, batimento cardíaco, horas de sono, intensidade do treino, tudo mais. Ele faz um cálculo maluco lá e ele vai te mostrar o quanto você está cansado. E realmente ele tem uma assertividade também interessante, tá? Pra você ir controlando isso também, tá bom? Ele vai ter sobre, lembrete sobre estresse, questão de dormir, ele vai ter, ele pode te comunicar sobre hidratação, sobre saúde da mulher também. Tem mais algumas questões sobre, ele consegue ver a questão do teu sono, tempo de descanso, ele consegue, tá? Então ele vai ter algumas outras características de monitoramento que são bem interessantes, tá certo? Então ele vai dar algumas dicas de aptidão, física, tá? Então ele tem várias questões, várias funcionalidades que vão apoiar o teu treino e o teu dia a dia, tá? Então ele não é só um relógio de corrida, ele é um relógio multi-esporte e por isso ele acaba tendo vários tipos de monitoramento e apoio de recursos com esse relógio. Bom, pra ele ter essa quantidade de monitoramento, ele também tem que ter vários sensores, né? Porque é através dos sensores que ele vai conseguir fazer todo esse monitoramento, tá? E pra isso a gente vai ter vários deles, tá? O GPS, né? O GLON-S, ele vai ter o Galileu, tá? A gente vai ter monitoramento de frequência cardíaca direto no pulso, ele tem o altímetro, ele tem bússola, giroscópio, acelerômetro, termômetro, tá? Ele consegue monitorar a saturação de oxigênio e ele também te dá uma coisa que é muito importante, tá? Pro corredor, mesmo que a gente não utilize muito, dependendo da tua necessidade, ele também consegue analisar a potência direto no relógio. Isso é muito bom, tá? Eu sempre falo que eu vou trazer esse vídeo, enfim, acabo esquecendo, mas realmente é um vídeo que é interessante a gente falar a diferença de monitorar o seu treino pela potência ou pela frequência cardíaca ou pelo pace, tá? Normalmente a gente tem vários outros métodos, mas esses são os mais conhecidos e potência é um deles e esse relógio aqui tem. Existem alguns relógios, por exemplo, da Corus, em versões mais de entrada, já tem. E esse relógio aqui, ele está numa versão um pouquinho mais avançada, né? Mas tem esse cálculo de potência direto no relógio e isso realmente é uma vantagem muito boa desse relógio aqui da Garb. Além dos sensores que ele tem e os monitoramentos durante a atividade física, ele vai ter alguns recursos relacionados a monitoramento e recursos de smartwatch, tá? Então, uma das conectividades via Bluetooth que ele tem que é muito importante para isso é o Connect IQ, que é do celular, tá? Então, através desse aplicativo, a gente consegue fazer alterações nos mostradores regulares, como se fossem os papéis de parede, né? Alterar o campo de dados, os widgets, né? Os aplicativos para download. Tem a loja do Connect IQ, também facilita. E para o smartwatch, a gente tem também notificações inteligentes, rejeição e resposta de texto para uma chamada telefônica, a gente tem calendário, timer, a gente também tem uma questão de encontrar o seu relógio, encontrar o seu telefone, armazenamento de música, né? Dependendo de qual é a versão que ele tem, tá? E ele também, com certeza, ele vai ter essa compatibilidade com os smartphones, tanto iPhone quanto Android, né? E uma outra coisa que esse relógio também tem, que é bem interessante, que é o Garmin Pay, tá? Então, assim, você consegue utilizar ele também para pagar alguma coisa, assim como tem de aproximação, né? Que você consegue fazer isso com o celular, com esse relógio você também consegue fazer isso, tá? Basta, assim como o Google Pay, o Samsung Pay, o iPhone também tem, então você consegue cadastrar o seu cartão, enfim, utilizar o relógio também para pagar as suas contas. Bom, eu sei que vocês não querem utilizar ele muito como smartwatch, e sim como esporte, né? Fazer esporte com ele, utilizar ele para isso. Então, essa é a parte mais legal, que é a parte que eu vou conversar com você sobre quais são as atividades que a gente tem aqui, tá? Então, se a gente for apertar o Start aqui e começar a olhar, a gente vai ver que a gente tem várias, várias modalidades, tá? Uma delas é a corrida, obviamente, tem atletismo, a gente vai ter esteira, a gente vai ter a bicicleta, a bicicleta em ambiente fechado, natação em pista, aqui a gente tem diferentes, 2, 4, 5, a gente tem natação em mar aberto, a gente, aqui, a gente vai ter o triátilo, tá? Que também é bem importante, tá? Então, a gente também consegue vir adicionar e adicionar outros tipos, né? Por exemplo, como academia, como algum esporte externo, enfim, ah, eu quero fazer uma caminhada, uma corrida, quero brincar com o filho, quero fazer alguma atividade que ela não é um esporte, que é um esporte único, né? Você também consegue colocar aqui, tem esportes de inverno, esportes aquáticos, enfim, tem muita coisa mesmo. Eu consigo fazer respiração, subir andares, né? Fazer aquelas corridas de subir andares, também só, simplesmente, fazer uma caminhada e eu também consigo alternar, né? E copiar uma atividade, fazer um multisporte, enfim, tem muita informação mesmo. Uma outra coisa que esse relógio tem, diferente do seu antecessor, que é o 2, 4, 5, é que nesse relógio já tem a opção triátilo, tá? Então, ele já vem com essa opção de conseguir fazer as transições entre o esporte, ou seja, conseguir fazer várias corridas, fazer uma corrida com a bike, a bike com a natação, então, você consegue fazer com esse relógio, aí é uma coisa que, infelizmente, o 2, 4, 5 não tinha, tá bom? Então, ele é multisporte mesmo, porque ele tem várias opções de esporte para você fazer. Bom, se depois de todos esses multisportes, você escolheu corrida, ainda para a corrida, a gente tem várias funções de monitoramento e análise também, tá? Sobre a questão do monitoramento, a gente, primeiro, a gente tem a capacidade de escolher vários perfis de corrida disponíveis no próprio relógio, assim como corrida, corrida em ar livre, corrida em esteira, corrida em pista coberta, corrida em trilha, ultra, corrida virtual, a gente tem essa capacidade também, a gente vai ter as distâncias, tempos e pace, e o ritmo, que é o número de passos por minuto, que ele também vai ser importante para a gente conseguir ver a nossa velocidade ali e controlar, a nossa intensidade, nosso treino. A gente também tem a capacidade de colocar outros aparelhos, outros dispositivos conectados com o relógio, que tem a capacidade de ver a dinâmica da corrida, oscilação vertical, tempo de contato com o solo, comprimento de passada, que também são outras características a mais de análise que a gente pode fazer durante a corrida. Então, quanto mais detalhes a gente conseguir ir retirando dessa nossa corrida, do nosso treino, isso vai valorizando e a gente consegue analisar várias questões e características durante o nosso treino. Isso também é bem vantajoso. A gente vai ter também, como eu falei para vocês, a potência na corrida, as condições de desempenho, questão de VO2 máximo, eu também consigo ter isso, e também eu consigo ver a questão da potência, como eu havia dito para vocês. Então, a potência também é um outro fator que é interessante a gente também analisar. E esse relógio, se vocês precisarem, ele também tem. Vocês viram que existe bastante monitoramento e bastante recurso, e para bastante esporte. Então, se ficou alguma dúvida, alguma questão, algumas características que eu não comentei, que me passou desapercebido, deixe aqui nos comentários que a gente vai conversando e eu vou ensalando essas dúvidas de vocês. Aí aproveita que vocês estão baixando aqui, rolando para escrever alguma coisa, e já passa do botão do like e já aperta o like ali para ajudar a gente, para que a gente espalhe essas informações desse relógio para mais pessoas. Tá certo? Agora eu vou falar sobre aquele último tópico que falta para a gente terminar o vídeo, que é para quem que ele é indicado. Por que isso? Porque assim, em volta e meia as pessoas me perguntam, ah, eu estou começando a correr e eu queria comprar um relógio bom. Ah, será que eu compro um 245, um 255, ou até mesmo um mais avançado? E aí é isso que eu quero que vocês tenham um pouco mais de calma e cuidado na hora de escolher um relógio. O 255, ele é um excelente relógio, mas para as pessoas que estão intermediário e avançado. Por quê? Porque como ele tem várias características de monitoramento, quem sabe você que está começando, você ainda está no seu primeiro ano, segundo ano de corrida, quem sabe você ainda não vai utilizar todos os recursos que ele promete. em relação ao custo-benefício, então ele acaba sendo um custo muito alto para o benefício que você vai utilizar, entendeu? Então é nesse sentido. Mas claro, você quer um relógio topo, assim, ótimo e avançado, e você está começando agora, e você quer investir num relógio que vai te durar muito tempo, que tem muito recurso, aí ele é um relógio muito bom. Mas você vai estar gastando um dinheiro que quem sabe você demore ou até nem utilize pelas características desse relógio, tá bom? Então, quem está intermediário, avançado, aí realmente vai utilizar várias características que esse relógio tem, questão de monitoramento e análise da corrida. E também, por exemplo, você não pensa em fazer triatlo, então existe outros relógios que não tem triatlo e também são tão bons quantos, e com mais custo-benefício, entendeu? Então é nessa relação que eu trago aqui para vocês. Então, ele é um ótimo relógio, mas ele não precisa ser para todo mundo, mesmo que se todo mundo tiver, também é ótimo. Eu acho que vocês me entenderam, né? Então, atualmente, no site oficial, ele está em torno, tá? Ele está em torno de R$2.600, você encontra ele realmente no varejo por um pouquinho menos que isso, né? E se você conversar lá com o Gilson, no nosso apoiador do arroba ifcat.store, você ainda realmente vai pagar mais barato ainda, tá? E aí vai começar a valer a pena, quem sabe, trocar um outro relógio mais de entrada por um mais avançado, tá bom? Então, se você quiser um relógio como esse, R$2.55, um excelente relógio, é só entrar em contato com o Gilson e falar só, olha Gilson, cheguei lá pelo pessoal da Pro Elite, que ele vai atender vocês e vai prestar todo o suporte que só a ifcat.store lá consegue dar, tá certo? Bom, e tem uma outra coisa também, que o pessoal sempre me pergunta é, quando trocar para um R$2.55, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa já tem um relógio muito bom e ela quer fazer um salto de tecnologia, né? Ela quer ir para um outro relógio melhor, tá? O que eu digo para vocês? Quando vocês quiserem trocar para um R$2.55, é quando vocês têm um R$2.35, R$1.35, R$1.45, R$1.55. Ou seja, quando vocês estão uma linha um pouco mais básica e o R$2.35, que é um relógio já de 6, 7 anos atrás, ou até um pouquinho mais, então vale a pena você sair desse relógio e ir para um R$2.55, porque o salto tecnológico vai ser muito grande. As funções e monitoramentos e qualidade até do GPS vai ter uma diferença significativa, tá? Mas se você tem um R$2.45, um R$6.45, um R$7.45, né? Um R$9.45 ou um relógio um pouquinho mais, com uma evolução um pouquinho mais, eu acho que ainda não vale a pena e o salto de tecnologia não vai ser tão grande. Exceto se você tem um relógio muito bom, como o que eu tenho aqui é um R$2.45, mas ele não tem a versão triatlo, tá? Aí você quer ir para o triatlo, você já está treinando com o triatlo, e precisa dele ir para a competição, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas se não é uma coisa muito específica assim, realmente o salto de tecnologia, ele não vai ser tão perceptível e tão grande a ponto do custo-benefício, tá? Qualquer dúvida que você tiver, obviamente, sobre questão de comparação e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia, tá? Isso aqui é um ponto de vista baseado no que a gente conversa com os alunos, sobre as noções que a gente tem e experiências do dia a dia sobre relógios, tá? Então, se você tiver uma opinião um pouco diferente, eu quero ouvir vocês aqui nos comentários também, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de falar sobre esse cara aqui que é um excelente relógio, o Garmin Forerunner 255, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e venha se juntar para essa comunidade louca de corrida aqui que adora falar de corrida, adora saber sobre os assuntos e também sobre relógio, sobre tênis, sobre tipo de treino, sobre vlog de viagem, enfim, aqui tem um pouquinho de tudo sobre a corrida e também nós temos o nosso podcast chamado Universo Corredor que a gente fala mais sobre corrida. Como se não bastasse falar o suficiente, a gente ainda tem mais um podcast que a gente fala sobre corrida também, tá certo? Se você não se inscreveu no canal, por favor, fiquem à vontade para se inscrever também, deixe seu like e também, se você tem alguma sugestão ou alguma coisa que eu não falei, por favor, coloque aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá certo? Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, gente!